Música de tensão no nosso estúdio. Eita! Agora chegou um momento especial que toda semana nessa temporada, nosso eliminado veio aqui e mentou ninguém mais, ninguém menos do que Tadeu Schmidt. Toda semana eles vinham e faziam um discurso pro eliminado que eles acreditavam que seria o da semana que vem. Então agora, Tadeu terá essa missão. Tadeu, olha, a gente vai estender uma luz aqui. Aqui no meio, por favor. Você finalizará os nossos discursos. Canhão de luz. A última eliminação. O canhão de luz. Última eliminação. E aí, vou te explicar. Vem um pouquinho mais pra frente pra entrar bem. Aí! Agora vou te explicar. Tal qual Tadeu Schmidt. Imitando Tadeu Schmidt? Ah, agora sim. Diga os motivos e a pessoa eliminada no final. Ali pra um. O quê? Muito bem, chegou a hora. Quando eu terminar, seremos... Sei lá. Eu nunca imaginei que poderia ser desse jeito. E tá a gente ali. Você dirigiu mais de 6 mil quilômetros. Você ficou mais de 150 horas dentro de um carro. Mas a quantidade de amor e carinho que você recebeu daria 150 mil voltas no planeta Terra. Você dormiu pouco, mas viveu muito. 4, 5 horas de sono. Esquece esse número. Pense em outro número. 22. 22 seres humanos maravilhosos agora estão eternamente conectados com o seu coração. 22, aliás, é o teu número da sorte. Mas posso te contar um segredo? 23 também é. Só que agora chegou a hora de reabastecer o seu tanque de lágrimas. Porque chorar de felicidade nunca é demais. Mas agora você precisa descansar. Quem sai hoje é você, Tadeu Schmidt. Você sai de férias! Vai passar o seu tanque de férias! Eu tinha que pegar um canção desse texto aí, cara! É muito bom! Discurso fake, Tadeu, demorou de emoção, né? Se eliminou! Se eliminou! Se eliminou! Falei sair de férias! Em algum momento você achou que era você? Dos estúdios. Se eliminou dos estúdios. Eu acho que servia para todos nós. E já que o Tadeu se eliminou de férias, a gente também está eliminado de férias. Estamos todos, estamos todos! Eu estou eliminado até semana que foi. Uma pergunta. Eu também. Na resta de férias você vai para onde? Eu vou viajar. Ah, não quis revelar. Não quis revelar. Olha, nada mais justo do que eu fiz! Uma salva de braços para você! Obrigado! Obviamente, isso aqui é... Muito obrigado também, James, que participou muitas vezes. Obrigado. Um grande beijo para a nossa amiga Vivian, que está lá com a Malu. Mãe da Malu. Olha, um grande beijo, parabéns para toda a equipe que arrebentou, muito criativa, fazendo um programa maravilhoso toda quarta. Ana Clara, você é demais, sabe que eu te amo. Estamos juntos, amigo. Vocês todos, muito obrigado.